E aí, viajantes do YouTube! Estou de volta na Zaria, rapaz! Bom, galera, nesse exato momento, são 4 horas e 27 minutos, eu tô aqui na sala de embarque do aeroporto de Fortaleza, indo agora pro Rio de Janeiro, pro Galeão, e de lá eu vou direto para Santiago do Chile, rapaz! E nesse vídeo aqui, eu vou estar contando pra vocês como é que vai ser essa trip lá no Chile, quais são os meus planos, qual é o meu itinerário, por onde que eu pretendo passar, e como é que vão ser esses vídeos dessa nova temporada do Viajante Independente. Vai ser massa! Viva Chile! Viva Chile! Viva Chile! Chegando no Rio de Janeiro, chegando aqui no Galeão, depois de 3 horas e 30 minutos, mais ou menos, de voo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque meu ouvido tá completamente fechado, cara. Vou ver pra onde é que eu tenho que ir. 3 horas e 30 minutos de viagem, e aí está a magia do cinema, né? 20 segundos se passaram pra vocês, mas eu fiquei 3 horas e 30 minutos dentro do avião, bastante entediado. Bom, viajantes, uma coisa que eu quero adiantar pra vocês nesse vídeo é o meu plano de viagem, o meu itinerário lá dentro do Chile. Putz, está vindo uma galera na minha direção. Mas deixa quieto. Seguinte, galera, primeiro eu vou pra Santiago. Vou ficar 10 dias, ou 12 dias, em Santiago, não sei ao certo. Depois vou pra Valparaíso e pra Vinha del Mar, exatamente no feriado da Semana Santa. Depois disso, vou descer para o extremo sul da Patagônia. Porra, está passando uma galera aqui, fica todo mundo olhando pra minha cara. Vou sair aqui desse caminho, velho. Vou descer pro extremo sul da Patagônia, na região da Terra do Fogo, onde eu vou visitar Punta Arenas e Ushuaia. Punta Arenas é a capital da região de Magalhães, no Chile, no extremo sul do Chile. E Ushuaia é a cidade do fim do mundo, né? É a famosa cidade do fim do mundo. É a cidade que fica mais ao sul no globo terrestre. E assim, ainda estou tentando encontrar um tempo, encaixar uma visita no Atacama. Mas a parte do Atacama, realmente, eu não garanto, viu, cara? O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, outra informação importante é que não estou viajando sozinho, viu, gente? Quer dizer, agora eu estou viajando sozinho. Vou parar aqui na frente da placa pra dar um enrolê-chão aqui. Agora eu estou viajando sozinho, mas na próxima semana encontrarei uma grande amiga minha. Aliás, uma pessoa que vocês conhecem. Não vou falar o nome aqui pra deixar aquele mistério no ar, né? Pra segurar a audiência. Mas na próxima semana eu vou encontrar com essa criatura. Ela, inclusive, você que assistiu os vídeos de Jericoacoara, eu gravei alguns vídeos com ela lá em Jeri. E vou encontrar com ela na próxima semana e ela vai ficar comigo até o final da viagem. E agora eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Essa parte aqui do embarque internacional aqui no Galeão é muito bonita, cara. Cheia de loja. Tem um Dutch Free incrível. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Dutch Free. é bem legal, é gigante, é legal, é chau, velho. Não, não! Eu vou mostrar pra vocês E olha só que sensacional, velho, eu tava pensando que eu ia ter que gastar 50 reais pra comer um pão de queijo com café, mas não, tem um Subway aqui, velho. Bom, galera, vou jantar aqui com vocês e vou aproveitar pra responder uma outra questão bastante importante, que é a seguinte, como é que vão ser os vídeos dessa nova série? Cara, a máxima que vai orientar esses novos vídeos é uma frase que eu ouvi, que na verdade é uma frase do Leonardo da Vinci, que é o seguinte, velho. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Bonito, não é isso? E o que significa? Significa trocando em miúdos que quanto mais simples, melhor. Vão ser vídeos muito mais simples do que a gente tá acostumado a postar no canal. Caramba, tem um alface aqui. Vão ser vídeos bem mais simples do que eu tô acostumado a postar no canal. Vídeos com menos efeitos especiais, com menos transição, com menos firula, sabe? Uma edição bem mais simples, bem mais enxuta, porque eu acho que dessa forma eu vou conseguir fazer muito mais vídeos e o melhor, vou conseguir publicar em tempo real, né? É viajar e publicar ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu nunca consigo fazer, velho. Minha meta é gravar 36 vídeos, no mínimo 36 vídeos nessa viagem no Chile, o que vai representar 3 vídeos por semana durante 3 meses, o que já é uma grande coisa, né? Os vídeos vão continuar praticamente do mesmo jeito, com muitas dicas, com muita informação, com imagens bonitas, mais uma edição sem muita frescura, entendeu? Eu acho que a tônica dessa nova série é essa. Embarcando agora para o Chile, cara, o voo sai às 11h10 da noite e chega lá às 3h50 da madrugada, velho. Viajantes, vocês não têm noção de como eu sou uma pessoa certa, né? Segunda vez na vida que acontece isso comigo, velho, o voo está completamente enrotado, olha só. Mas, inexplicavelmente, não existe ninguém aqui do meu lado, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Isso significa que daqui a pouco eu vou dar uma boa, uma cochilada, durante esse voo. Olha aí que beleza. O lençolzinho já está aqui, a travesseirinha também. Já, já, vamos dormir, né? Vamos até deitar aqui. Vamos lá. Já estou em solo chileno. Agora são 4h45 da manhã. Então, vocês me desculpem aí essa cara. Na verdade é sempre assim, né? Mas piora quando eu fico uma noite sem dormir. E, galera, eu estou aqui naquele momento que geralmente é o momento mais tenso de qualquer viagem, pelo menos para mim, que é quando a gente vai verificar se a nossa bagagem despachada chegou com vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse momento de espera aqui da bagagem para encerrar esse vídeo. Eu acabei de passar pela imigração, galera. E vou fazer um vídeo sobre isso. Como é que é a entrada aqui no Chile? Como é que é o processo, a passagem pela imigração para que você tenha autorização de entrar no país? Então, não vou colocar essa parte nesse vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo, ok? Vou finalizar esse vídeo por aqui. E se você gosta do nosso trampo, deixa aí aquele joinha. Se você chegou aqui por um acaso e não sabe o que está fazendo no canal, se inscreve. Que tem muitos vídeos de viagem, vídeos aqui no Chile, aqui no canal. E segue a gente nas redes sociais. Viajante independente em todas as redes sociais. Instagram, Facebook. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Ah, e minha mala chegou, viu? Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto